Você me diz, mas Luciana, como é que eu vou aprender inglês de uma hora pra outra? Eu já tô aqui, eu já tô trabalhando, eu já tô me virando, tô tentando resolver as coisas, tô sofrendo, eu vou desistir, tá uma loucura. E aí eu digo pra você assim, você não precisa ser fluente em inglês pra você conseguir se comunicar. Ah, eu sei o básico. Peraí, onde vai esse básico que você sabe? Tem gente que fala assim, eu sei o básico, ela quer dizer que sabe os números, às vezes sabe todas as letras do alfabeto e sabe falar, haha, nanã, entende. Isso é um pouco menos que o básico, você precisa saber formar frases, resolver situações, resolver se alguém te acusa de alguma coisa. Você tem que saber se comunicar. E aí, no caso de você não se comunicar pela fala, você busca a escrita e aí, erroneamente, você usa o Google Tradutor. E o tradutor faz aquela lambança, porque ele traduz, é um robô, gente, ele não tem o sentimento que a gente tem na hora de escrever. Então, o que acontece? É muito melhor que você tenha uma mensagem já focada nesse assunto, já sabendo como os clientes trabalham, como os clientes reagem pra essas coisas. Eu tenho trabalhado no ramo de limpeza, né, eu tenho uma empresa de limpeza aqui nos Estados Unidos por mais de 15 anos. E esse tema de conseguir conversar com os clientes com maestria é uma coisa que eu desenvolvi durante todo esse tempo. Então, eu sei que falando de certas formas com o cliente, ele vai reagir com tendência a aceitar o que você precisa que aconteça. Pode acontecer que ele não aceite? Sim. Mas, muitas vezes, o que depende é a forma que você fala, o tom que você fala. E aí, qual que é a solução pra isso? Eu tenho esse e-book que chama Guia de Inglês pra House Cleaners. Você pode encontrar aqui no link no vídeo ou então aqui na descrição. Esse guia tem muitas mensagens já prontas pra você usar nas situações que você precisa. Ah, eu preciso aumentar o preço do cliente. Como que eu vou verbalizar isso? Que é uma coisa bem complicada. Ah, eu preciso ir ver essa casa, mas eu não sei como que eu vou dar o preço pro cliente. Ah, mas eu gostaria muito de saber como que eu vou reagir quando o cliente fala que sumiu um objeto da casa dele. Porque sim, acontece, gente. Nós somos pessoas que estamos nas casas tocando tudo dentro da casa. E nesse momento é quando, se uma coisa sai do lugar, se o próprio cliente esquece onde ele colocou, nós somos as primeiras acusadas de ter feito alguma coisa. Então, como que você reage? Ali nesse livro já tem várias situações de como que você vai reagir. Eu tenho recebido feedbacks fantásticos sobre as pessoas que compraram esse e-book e estão já usando, já estão adaptando pras suas realidades. E eu fico muito feliz. Porque nesse ponto, você ainda não é fluente em inglês. Não deixe de estudar e chegar no ponto que você realmente precisa se comunicar frente a frente com o cliente. Mas a parte escrita das coisas que você precisa resolver já está ali. Não deixe de estudar e deixar de estudar e deixar de estudar.